Onde iria chegar, em trenação suga se afumitou Quem mais toque falante veio me dizer Um pandemônio na liquidação total Foi levado sem saber, onde iria chegar E a correnteza de gente me arrastou Foi dançado e empurrado no tempo ameaçado Quando deu o cita em frente no salão Com uma dor de cabeça rasgou o seu juízo E por cima do queimou estranho coisão E por cima do queimou estranho